Música Minha vida era por esse país Pra ver se um dia descanso feliz Guardando as reportações Das terras onde passei Andando pelos sertões E dos amigos que lá deixei Chuva, sol, poeira e carvão Longe de casa sigo o roteiro Mais uma estação E alegria no coração Minha vida é andar por esse país Pra ver se um dia descanso feliz Guardando as reportações Das terras onde passei Andando pelos sertões E dos amigos que lá deixei Mar e terra Inverno e verão Mostra o sorriso Mostra alegria Mas eu mesmo não Hum, 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 hum A saudade no coração Minha vida é andar por esse país Pra ver se um dia descanso feliz Pra ver se um dia descanso feliz Guardando as reportações Que no dia descanso feliz Nas terras onde passei Andando pelos sertões E dos amigos que lá deixei Chuva e sol, poeira e carvão Longe de casa sigo o roteiro Mais uma estação Hum, 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 hum E alegria no coração Lula, olha o trem chegando na estação E o trem tá cheio, meu filho Olha o povo lá É sinal de casa cheia Isso é bom, isso é bom Lulinha, olha o povo Um dia eu chego lá devagar Não esqueça do povão, meu filho Ah, sem pressa, sem pressa Tá com saudade do vovô Januário? Tô mais sei quem tá tocando lá em cima no porróio, Matisse Deixa ele Só se esqueça que tudo começou com ele, meu filho E como é que é a história? De pai pra filho